Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Senhor Caixa, é tarde pra trocá-lo? Bem coisa de homem fazer-me sentir traída Ok rapazes, assistam e aprendam como a fêmea alfa lidera Ai 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 Meu cabelo está em pé Filho da puta, fuinha elétrica, cara de raio De onde é que vem essas armas? Senhor Caixa? Golzinhos, lá vou eu Carniçais, conheçam os olhos azuis de quem os criou Opa, ficando sem munição Meu boomstick está secando Alguém tem cartucho extra para uma dama? É melhor começar a buscar uma nova fonte de balas Sinto o cheiro de uma briga de facas no vento Hora de escalpelar uns despedaçudos Sem balas, sem reserva, sem problemas Stulinger é o seu dia de sorte Você vai me ver usar uma faca Deixe-me mostrar como se combate sem armas Ai não, estou sem balas Se ao menos um grande idiota fedido me protegesse Esses raios estão fazendo os meus piscens vibrar Todos Odeio o cheiro de raio Nada de bom vem de um clima como esse Santo Uber é um lagarto de raio Cheira merda de pombo frita Lagarto de raio, atire nele Pare-o antes que quebre o ônibus Parem ele, eu não quero andar Matem a coisa fazcante antes que mate a carona Outro dia Outra arma Glorioso Abra a boca e diga Vou arrancar o seu couro e fazer uma bolsa elétrica Vai lá, corre pra mamãe, merdinha de pombo eletrocutada Acho que aprendeu a não mexer com a Misty Homem raio Você manda nos raios, mas a Misty manda nos trovões Homem raio nas janelas A foinha elétrica está pendurada no ônibus Homem lagarto eletrizado do lado de fora Hum, que merda é essa? Ô Stupinger, tem alguém aqui que quer te ver Não vou ficar pra ver o que acontece depois Ótimo Agora Stupinger terá que andar de salto Quando eu disse matem-no, vocês entenderam não precisa? Eu queria que vocês carregassem a sua parte do fardo só uma vez, homens Algo muito ruim está acontecendo por lá Quem sabe fico longe dessa tempestade Tenho mais o que fazer do que ser eletrocutada Não é tão legal, né? Então Homem Raio também sangra Você não é tão durão Nem um pouquinho Ah, até o misterioso Sr. Caixa me rejeita Ursinho? Que merda se que cista é essa? Típico de homem Faz o que quer e se manda Eu estava me sentindo sortuda Estava Ah, você está forçando a barra, Sr. Caixa Espero mesmo estar fazendo direito Não sou especialista nisso Aposto que o Stupinger não consegue Não vou ferir os sentimentos do Malton dizendo que eu montei isso Vou dizer que achei Isto deve ser a tampa daquilo Não preciso do Malton para isso Mas é bom fazê-lo se sentir útil Isso não é uma arma É um processador de alimentos Isto pode ser bom para criar uma zona de morte Isso vai dar uma baita volta neles Algum tipo de máquina de vento? Vou perguntar ao Malton Espere até aqueles zumbis verem isso Que criatura me deixa um desses jogado por aí? Não posso deixar isso jogado por aí em qualquer lugar Zá, zá, zap Turbina eólica portátil, hã? Útil Hum, vem pra cá Hum, isso aqui parece ser útil pra alguma coisa Quem sabe Malton saiba o que fazer com isso? Divirtam-se com isso, saco de ossos Ok, pronto Agora afaste-se rápido Que tal aqui? Hum, isso deve servir O X marca o lugar Eu volto pra você depois Prioridades Não dá pra carregar tudo de uma vez Preciso de um carrinho ou algo do tipo pra carregar tudo isso Ah, por isso que eu não gosto de máquinas Ei, dá pra passar por um hospital? Alguém me ajude Estou sangrando pelos poros Me sinto meio exposta aqui Deve ter sido o Stulinger me cobrindo As rodas do ônibus dão voltas e voltas É bem melhor que andar de salto, não é, Stulinger? É bom dar um descanso aos milhos Claro O que daria errado com um computador velho no volante? Esse ônibus está fadado à glória Hã? Saia do ônibus Pare de voltar De volta pra roça, rapazes Vamos descer aqui? É nossa parada? Horda de carniçais chegando Arrebenta eles Ou eles arrebentam o Stulinger Fique sabendo que nenhum zumbi me chama de vadia Eu atiro no da esquerda Você o da direita E deixamos o do meio devorar Stulinger Ai, essas coisas nojentas não desistem Ai, bem que eu gostaria de passear pelo campo Sem ter aberrações tentando me devorar Ah, que persistentes Igual a tiros na cabeça Ah, essas coisas sabem escalar Fica quieto pra eu acertar o seu cérebro Ah, estamos indo direto para Tediópolis Zumbis dentro do ônibus e sobre ele Ah, que ônibus ruim Esse aqui é o meu teto Minhas regras Minha arma Essa é a sua parada, carniçal Temos passageiros sem passagem, rapazes Sem passagem você não passa Ah, o Stulinger já fede o suficiente Não precisamos de mais fedidos Hum, o ônibus está tranquilo, afinal É bom não ter que ficar removendo madeira morta Onde é que estão os despedaçudos? Hum, achava que os despedaçudos já teriam cercado o ônibus Não olhem agora, mas tem alguma coisa lá em cima Tem algum tipo de porta-bagagens lá Atirem para cima, idiotas Estão sobre o ônibus Deixa ver se eu entendi O plano é ficarmos sentados esperando nos cercarem Stulinger, enfie a cabeça lá fora e vê se tem algo no teto Qual é o problema, cara pálida? Ei, eu preciso dos tornozelos Estas botas eram boas Tente outra vez, pedaçudo Atire o melhor do que muito homem Vai morder alguém que morde de volta? Como Stulinger Te fiz um favor Alguém tem que tirar o lixo Ah, outro par de botas arruinado Não tem nada que pare essas coisas Olha essa coisinha Vamos lá, rastejante Mostra do que é feito Sacode, balance, boom Olha até aqui para eu acabar com você De novo, sempre consigo essas coisas Arruinado Isso me parece importante. Essa quase foi a minha última festa. Por um instante achei que eu estava acabada. E eu achando que vocês não gostavam de mim. O que vocês fariam sem mim? Não esperem favores especiais. Vocês entendem? Segura firme, Marley. Eu vou rasgar esse homem em raio. Sai de cima do cabeção, seu nojento faz quento. Serpentina, Malton. Serpentina. Cuidado, Malton. Não consigo acertá-lo. Não fiquem aí parados. Façam algo, idiotas. Acerta e cai. Uou! Boa, Marley. Você o derrubou pela cintura. Você os atrasou. Deixa que eu acabo com eles. Quer ver outra coisa se arrastando lentamente até você, Marley? Hum? Uhul! Uma varrida. Olha ele se debatendo. Bom trabalho, Malton. Ah, esses dedos são sempre tão destros. Que outro tipo de habilidade jazem por trás dos óculos, gato? Uou! Foi tão bom que poderia ter sido eu atirando. Está prestando atenção, Stupinger? É assim que um homem usa sua arma. Chega, Marley. Acerte aquele demônio. Rasga ele todinho. E depois me rasga todinha. Nossa! Eu amo ver você lutar. Uou! Estou ficando toda excitada só de ver. Cuidado, Marley. Você está sendo encurralado. Tem carniceiros à sua volta, Malton. Cuidado às seis, Marley. Corra, Malton. Eu te cubro. Uhul! Parece que você esfregou a caixa mágica direitinho. Oh, Marley. Você tem toda sorte. Jogue e sopre. Hum. Pensando em dividir isso, querido? Deixa que eu coço pra você. Clique. Clique. Desculpe, meu carnê está cheio. Que tal um tango, idiota? Um foxtrot. Estúpido. Tire as mãos, seu afoito. Nunca mais pé na cova. O troco é foda. E eu também. Au! Sua carniça podre. Tente outra vez, cheira-tumba. Você foi mistificado pela senhorita Misty. Zumbis são feitos de pedacinhos e gruminhos nojentinhos. Clique. E pra lua. Vou pintar a cidade de vermelho. Quá, 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 quá. Pó. Loja! Você viu o tiro? Uma bala, uma baixa. Próximo! Na lata. Volte pro seu buraco. Iça! Tão longe que mal dá pra ver o cérebro estourando. Au! De primeira. Eu sou tão boa que eu me assusto. Caiu tão forte que não levantará nunca. Foi o instinto. Puro instinto. Nem mirei de tão boa que eu sou. Estou passando. Vire e queime. Goblins nojentos. Só uma mancha na sola. Esmagado como um inseto. Morto na cabeça. Arma de merda. Entendeu? De merda. Trabalho pesado. Mas vale. Este investimento está rendendo em sangue. Vou moer a sua raça. Oh! Precisa de uma ajuda. Suas crianças sempre pedindo esmolas. Não se preocupe. A próxima é no cérebro. Errei. Mas não por muito. Dieta milagrosa. Você acabou de perder cinco quilos. Ha ha! Eles amam isso. Até a morte. Agora nos reunimos no macaco. O macacão que faz bom. Ha ha! Olha como fogem. Como baratas. Zombis correm para onde os anjos não ousam. Uh! Melhores fogos de aniversário. Não sobrou nada além de sangue e esmalte. Numelão. Vilão no chão. Adoro estourar coisas de manhã. E de noite. Todo dia. Olha só pra isso. Não, é sério. Olha lá. Demais! Ha! Enfilere os que eu os derrubo. Não canso de matá-los. A mamãe tá com tudo. Apagados e ensacados. Uh! Ninguém me segura. Fique no meu caminho e morra. Pirulitos de chumbo para os maus meninos. Ha! Eu domino esta liga. Um, dois, três, quatro. Essa, Michelle, o barato. Ha ha! Você acaba de levar uma surra de uma garota que peça 50 quilos. Ei, Malton. Que tal construir um forte nas árvores pra gente? Ei! É verdade. Árvores são feitas de madeira. Já sei. Vamos nos separar e ver no que dá. Árvores? Presente. Medo? Presente. Oh! Assustado, Malton. Quero um abraço. Fique de olhos abertos, Marley. Preciso dar um pulo no matinho. Ai. Essas árvores estão fazendo meu nariz coçar. Ai, se eu me perder na floresta, vou me arrepender. Uau. Me lembre de nunca cruzar essa ponte de novo. Ah! Isso é suicídio. É. Vamos nos braços da morte a qualquer momento. Aham. Ótimo plano, gênios. Vamos atravessar a ponte desabante. Como uma mocinha que foge de casa outra vez. Siga o meu conselho e fique longe dos banheiros. Ah, Stulinger. Esse é o tipo de lugar por onde você passeia? Malton, pega o que você quer e vamos dar o fora daqui. Essa é uma bela plantação de milho. Ei, fica de olho nos círculos na plantação, Stupinger. Você acredita nessa besteira, né? Ah, esse lugar não para de ficar cada vez mais confuso. Está chegando ao ponto de eu odiar o cheiro do milho. Nem pensem nisso. A Misty não cozinha. Ah, quem dera tivesse um juque box aqui. Poderíamos dançar, Marley. Todas essas cidadezinhas parecem iguais depois de um tempo.